Isso é a procedura, é assim, entramos, o Fradi que estava na cela ao lado da minha, e lá, na cela dos gajos, nós ficámos um ao lado do outro, depois... Pediram para tirar os tênis, né? Os tênis... Pediram para tirar os tênis, porque os tênis... Quer ver você ficar com a frustração? Ah, eu ouvi fazer show! Ah, morreu! Depois tiramos aquelas fotos que se tira assim na parede... Não! Já! Na parte lá, gente, não sei o que... Ah, na base de dados, é uns gajos... Já, é isso aí, já! Já sabes? E depois... E depois os Bradans, eles disseram, vocês não são criminosos, mas estamos a ser tratados como tal, todas as vezes... E depois, rapaz, os gemas, carros de blindade, cela, cadastro... Depois, depois, no dia seguinte, levaram-nos até, escoltaram-nos, né? Até dentro do avião, não entramos da porta normal, foi a primeira vez que entramos no avião... Tipo que... No avião... Pera só, vocês não fizeram show, vos chotaram mesmo? Não, fizemos show! Direto para Portugal... Depois, viemos do outro lado, no dia a seguir, viemos no voo direto para Portugal e depois, tipo, para regressar para lá... Depois dissemos, pá, porra, esse show aí nós temos que regressar... E depois, pá, graças ao time aí, tivemos uma time forte de advogados aí com outro... O pessoal que fez o próximo concerto lá se foi em 2018, não é, Ui? 2018. 2018, os gajos tinham que contratar uma cena de advogados em Nova Iorque, que é para varer aquilo tudo. E os gajos conseguiam... Para limpar a vossa imagem, porque não estávamos contra bandistas. E a vossa sorte é que, com certeza, vocês entraram ali com um passaporte português, porque se fosse só um passaporte Santo Mês... Ah, mano... Já iam nos mandar para Guantánamo, já. Os africanos não se falaram sobre nada. Nada. Os africanos não se falaram sobre nada. Não, porque se fossem... É assim, o primeiro é que vocês sabem que existe, dentro das relações internacionais, existe o poder do país. O teu país tem que ter um determinado peso para poderem te respeitar nas fronteiras. E o teu passaporte, isso não vale nada. Podem te dar na cara, no gajo. Eles sabem que o teu país vai fazer isso. A guerra te espetam, 10 galhetas. Não tem. Sabem que o teu país não tem condições diplomáticas para ver e falar, não, bateram um cidadão. Não, não, não. Não tem isso. Por isso que raramente você ouve que o americano morreu num sítio tal, num país que foi de férias. Lá assaltaram, lhe mataram. Isso é raro. Isso é raro acontecer. Porque senão o seu país vai ter problema. É que se fecharam o teu presidente num quarto, chapada. O presidente da Angola, lhe ameaçam. Imagina o presidente de São Tomé. Ainda por cima, que os Estados Unidos têm uma base em São Tomé, uma base fodida. E aí, os gajos têm uma base. Nós dissemos, porra, tipo, por que que um gajo vai dormir e na cela? Não tinha colchão. Aquilo era uma cena de metal e luz nunca apagava. Ô, Antônio, aquele é cadeia, não é tele, cadeia. Fala, Soraya, fala, fala, Soraya. Vocês passaram mal. Já, fui foda. Epa, aquilo, aquilo, bom, como eles estavam a nos dizer que, epa, aquilo, nós não somos criminosos, mas esse é o procedimento. Mas foram, 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 foram. Não, vocês são, sim, criminosos. São droguedilhas criminosos. Até se provou. Aqui, nós todos, calemas, amor, afinal, ele tem crime nos Estados Unidos para resolver. Não, mas já está resolvido, já, já. Depois, olha, depois da cena, quando regressamos para lá de novo, encontramos o mesmo Brada na fronteira. Ele olhou para um gajo, um careca. Quando forem para os Estados Unidos, vocês vão passar no mambo de fronteira, vão apanhar um gajo careca, um white mesmo careca. Assim, ele é o único careca que tem nos Estados Unidos, não tem mais. Na cena de fronteira. Foi em Boston, Boston, Boston. Valeu, tá? Ok, Boston. Em Boston. Em Boston. Em Boston, a banda não tem, Boston tem boi de capo-verdianos, né? Boston, em Wilson, em que é boi de Budjur. Budjur já está em todo o sítio, ok? É encher mesmo. E o Brada? Esse show, esse show que vamos fazer dia 13, dia 14, é mesmo boi de capo-verdianos. Eu, os capo-verdianos, estou um pouco me lixando. Não quer saber, mas as capo-verdianas amam muito. Os capo-verdianos... É melhor acumular. Agora. Pular. Depois vai dizer... Cresceu. É, pronto. Depois vai dar desculpa na mulher dizer, não, amor, é piada. Sabe o que é isso aqui? É piada. Não é piada, mas assim, eu admiro a beleza capo-verdiana. Agora ela não pode me proibir disso. Sem a minha admiração sozinho, eu admiro a beleza feminina capo-verdiana. Eu não vou pra capo-verde por causa disso. Eu não quero chegar lá e correr o risco de não voltar. Começar a mandar mensagem, eu falei, pá, acho que... Eu sou ilhéu, agora sou ilhéu, sou das ilhas, esquece. Temos que ir para o meu arquipélago. Exato. Mudjur. São arquipélagos, ó. Mudjurras. Arquipélago. Epa, Mário, fala-nos aí, epa, paixões que acabaram de chegar no dia 13 de novembro. Vamos estar no Indigo O2 Londres e no dia 14 de novembro. Eles já estão quase... Mas é assim que se pronuncia mesmo esse Indigo. 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 Parece que está errado, não? Não fica as coisas sensando. Indigo. 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 Porque não é Indigo, não é Indigo, que é uma cena tipo Indicar. Não é Indigo, que é tipo, e há o oceano ali no oceano. Parece tipo alguém escreveu mal e, epá... Aquilo, sabes, o Indigo, quando eles dizem Indigo, nós soubemos outro gol no outro dia. Porque aquilo é outro, tem a arena, né? Para ir para... Para um número... É. 20 mil pessoas. E o Indigo é tipo, por exemplo, estás a ver o Altice Arena e depois a sala, acho que é Tejo. A sala Tejo é tipo Indigo. É tipo... Está no mesmo... Está no mesmo sítio, estás a ver? Mas é um número... Indigo. Indigo é igual. Uma gama inferior, está a ver? Indigo. É igual, o que eu sei, o nome é estranho, mas vai bater, vai. Não, vai bater. Eu vi... Olha, alguém no comentário aqui... Alguém no comentário disse, o Indigo é uma cor... Olha, por acaso foi isso que nos disseram, que o Indigo é um tom de azul. Vai lá. O Indigo. É cor. É cor. É cor. Ok. É uma... É um tom de azul. Ok. Os gás inventam muito. O Indigo também inventa demais já, também já. A Vanessa está a perguntar quando é que pensam em fazer show nos Estados Unidos? Para nos prender agora nós quatro. Não, esquece. Está a hora. Aí, agora... Não. Agora vamos presos quatro. Já foram dois. Não está a fim. Vamos... Não, vamos... Mas agora já companhia. Não nos apanham. Mas agora... Agora já não... Já não... Já não nos apanham porque nós, quando fomos da última vez, é como o Antônio estava dizendo, encontramos lá o senhor. Depois ele perguntou... Did you guys, tipo... Have the right now? The right visa. É. Chegamos logo e dissemos, now I have the right visa, cara. Temos. Sempre a good, good. Ele lembrou. Now you've got the right visa. That's right, that's right. You've got to have one. Não, mas vocês passaram mal, não? Sério. Não, é horrível. É horrível. Aquilo não é bom. Aquilo não é recusar ninguém. Eu acho que ser preso... Eu ia recusar? Ter algum problema no país alheio é tipo das coisas mais frustrantes que pode acontecer o cidadão. Eu aconteceu-me uma merda na Alemanha, em Berlim. Eu fui para uma atividade de estudantes, aí de Angola, convidados por uns amigos, e eu fui para dar esse apoio. E, de repente, o gajo que estava fazendo o meu driver... Você sabe já, angolano, quando viaja para a Europa, principalmente naquela altura, quero comprar já tudo. Levar roupa para as crianças, levar roupa para as mulheres, levar roupa para ti. Fui já fazer as talas, comprinhas, não sei o quê. E como eu não descobri nada, apenas exigi só o bilhete de passagem, até o hotel, o coiso, tudo, na cabeça dos gajos. Ficou tipo, porra, esses gajos estão com a massa toda, está com um cumbum. Armaram-me uma merda ali e disseram que onde eu estava, no dia que fomos jantar numa casa, não sei o quê, desapareceu 3 mil euros e eram 3 mil euros de um drogo dealer fudido, de um gajo fudido, criminoso. Oh, mãe, eu sei que apareceram no quarto do motel, dois nigerianos de quase 3 metros. Não sei se era já o momento que estava ali no teto, não sei se era isso que aconteceu. Mas dois nigerianos grandes, pegaram o meu passaporte e me falaram, ok, we need the boss to come to the side what we're going to do with you. O que? Você vai imaginar dois nigerianos? Daquele tipo que você não tem, tipo, sequer como discutir, não tem como, é um gajo que é grande, se ele falar que a tua namorada hoje é minha, você falar, pai, é a vida, é assim, amor, amor, vai, tipo, não tem como. Leva. Leva. Entre mim, eu tenho medo de Berlim hoje, eu tenho medo de, ou isso, alguém vai falar alemão, me dá já arrepio. Está a parecer um gajo, imagina, um gajo pequeno, com o corpo do Antônio, altura do Fradique, é que é o chefe. O chefe. Um gajo magrinho, pequeno, está a chegar numa minivan, está a lhe abrir a porta, caralho. O gajo está a me olhar, está a me perguntar, já comeste? Eu disse, não, eu até não tenho fome, mas estava aí, não. Olha, pulando, leva um homem para comer. Eu fui comer um mais sangues. Olha, eu não sabia mais o que fazer, não. Eu disse, aqui morri mesmo, vou morrer aqui na Alemanha, por causa da minha boa vontade, de querer ajudar os irmãos estudantes. Ia se passar mal. Não, mas, imagina, vocês em decadeia, ele é, eu, é bandidagem, não é, tipo, está vendo aquela, eu já estou a imaginar, tipo, ligarem para a minha família, pedirem resgate, e estão a falar, não, nós também estamos fodidos aqui. Só para esperar um bocadinho, vamos vender o carro dele, que está cá. Para tentar mandar alguma coisa, mas isso pode demorar aí dois, três meses. Dinheiro já, já, para dar, não temos. Essa merda me aconteceu. Não, e depois tem que ver a divisa também. A divisa, mano, a sorte, é que eu falo mesmo da, I speak that well in English, conversei com o gajo, lhes expliquei a possibilidade do mal-entendido, de dizer, pá, this guy, they may be, they are thinking that I have money, but I don't have money, I was just buying clothes for my kids, please, man, I gotta go, man. Não, 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 não. Quando olharam para mim, tipo, eu já tinha, me levaram para comer, me deram volta, quando chegaram já os angolanos, tipo, olharam, porque aquilo é um tipo uma gangue de africanos que estão a fazer mesmo, estão a destroçar aquela merda. O gajo olhando e disse Tim Martins Esse gajo é o Tim Martins? É o Tim Martins? É o Tim Martins? Ei, pô Ei, parado Ué, calma aí Vamos falar com esse gajo Vamos falar com esse gajo Porque não pode Você não se vidre Isso é que me salvou A fama me salvou Casamento Não, aqueles gajos Dizem de tudo Até mesmo eu largar Não sei O dinheiro já não tinha Sabe, você quando viaja Você compra já tudo Põe na mala Você sobra com 30 Volta com nada Zero Não tem porquê voltar Aqueles zeros foram comprados Para serem gastos Não são Não tem ninguém que te pague Você só trabalha Eu só trabalhava em Angola Portanto Troquei o meu dinheiro Comprei os meus zeros Para ir ajudar Os estudantes Estudantes No meu de estudantes Granas bandidas Eu tenho que ver bem O vosso documento Agora fiquei preocupado Será que já tem em cadastro também? Chego em Londres Me tiram De fininho Não Tu Não contaste Porra Eu só vou andar com a Soraya Porque a Soraya Ela tem dois pés Ela É portuguesa Tem documento Suíço Que é país De verdade Também sério Ninguém 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 Se era antes Antes de passar A notícia Da Suíça Tem que ligar Para lá Perguntar Não Queremos emitir Aqui um comunicado Será que dá Porque é gás fodido Dá para eles fodidos Você não pode lhes mexer É verdade E a Suíça é isso Primeiro que todo gás Bandido Tem dinheiro lá guardado Os gás Eu lembro-me Os nossos músicos Chegava a altura Os sítios Onde nós entrávamos O passaporte deles É vermelho E eles quando apareciam Mostrar o passaporte Suíço Aí Os gás Parecia que Já Tu sentes um bocado Sentes um bocado Já Um bocado Tudo Tás a ver Chega Passou O passaporte Tem um próprio protocolo Ele te olha Oh Suíça Pode passar Bonjour Monsieur Bonjour Bienvenue Nous chames Onde se encontra Um polícia Que não entende Nada das relações Dos protocolos Do país Trava o Suíço Quando o chefe Está via correto Ele é muito Pardão da cara Pardão Esquece O suíço passa Em todo lado Esquece isso O passaporte suíço Acho que entra Em todos os países Até países Que ainda nem sequer Tem independência Ainda nem é país Entra Ninguém tem problema Com o suíço Tchau Tchau Tchau